Pode até ver com nada essa rima, o papinho pode até ser do jogador Dembabá, só que eu sou mais antigo, laçando a diarra Toda vez que eu falo toda hora, diarra e que diabo E eu, lacina traorê, ou se cê quiser clássico, iaia to ri, cê tá ligado que é meio campo que joga Manchester City Obrigado Zulusão, tamo junto meu mano, cê sabe, é o Kif E a convocação da seleção, viado? Vamos falar, vamos falar a verdade Aí, não, vamos chegar no Papo 20 agora Gabriel Martinelli, fera do futebol Fera Quem tá criticando a convocação, Antony, fera do futebol mundial Mas é porque a crítica do Martinelli e do Gabigol não tem nem sentido, Cusão Se fosse pra criticar, ia ser o Jesus, o Pedro É, visão Não leve a mal, Jesus merece, ele tá jogando bola Tá jogando pra caralho Agora o Pedro, eu acho que nem pá Mas você não levaria o Gabigol não, Cus? Levaria, se pagou o Gabriel Eu levaria também, eu também Passa, não leva a mal Eu acho ele decisivo Não leva a mal, decidiu só a Libertadores E fez gol nas três finales de Libertadores Não, isso aí tem seu valor Só que a questão é que é outro patamar Emerson Sheik, você gosta, né? Ele eu acho que também Emerson Sheik, você viu ele dando a vida? Eu vi ele dando a vida contra o Meleque na final O Gabigol também teve uma chance na seleção, parça Ele teve uma chance na seleção e não... Não, 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 não Perde só, Cusão Não jogou E agora ele tá jogando em outra função também Você nunca ouviu a Rima do Prado? Deixa pro moleque novo que tá chegando de sangue quente, cara É, pode ir É, entendeu? Mas aí, Daniel Alves O que vocês acham? Daniel Alves Fraco, unha, pau no cu Aê, na moral Se eu fosse o Tite Eu levava o Rodinei Não, se eu fosse o Tite Sabe por que eu levava o Rodinei, Cusão? Copa Porra de Rodinei, mano Vai se foder, o cara fez o gol de pênalti Deixa eu te falar por que, Cusão Copa, parça O bagulho é 30 dias, mano É fase, tá ligado? O bagulho, o cara não tem que estar jogando a temporada bem inteira Ele fez um gol de pênalti Passa, não leva a mal Não leva a mal Rodinei na seleção sabe o que ele ia fazer Rodinei na Copa ia ficar dentro do hotel tocando uma cavaca, parça Porque o resto ele ia fazer Não me leve a mãe, não me queira bem Posso chegar no Papo 20 agora? Daniel Alves, o cara é a experiência do elenco, entendeu? Ele vai ser reserva Mas aí, o papo que ele vai dar pro cara aí Pro Pedro que tá chegando agora No banco, é pro Pedro meter gol, parceiro E a parada é a seguinte também Além de tudo Os caras tá dando flash É papo sério, rapaziada Não é pra rachar, não O flash que tá no Daniel Alves É pra ninguém dar atenção Que falta um cara que cria aí um meio campo, parça Só tem atacante na parada Everton Ribeiro e Paquetá Os únicos que criam O resto é só volante e tite Tem o Corinthians não arrombado Renato Augusto se enfiou no seu cu, né? Mas o Renato Augusto não foi Renato Augusto tá na seleção, rapaz? Ele foi convocado Na cadeia Tá assistindo a Copa de 2018 Ah, não? Aí é esse, mano Foi Bruno Guimarães Fred, Casemiro e Fabinho Renato Augusto foi sim, viado Não foi, não foi sim Mas que cê é louco, maluco Eu vou puxar a lista aqui no bagulho, tio O Basque e o Apolo sabem que eu sou monstro do futebol, casal Não, nós é monstro Nós é monstro do futebol Nós é monstro no futebol Não, eu sou o mais monstro Então vamos ver Ah, viado Fala aí na minha casa, casal Vamos ver se vocês vão tentar enfiar meu celular no rabo de vocês O Quiz, você cagou nas calças, parça Eu sou muito bom, parça Aí, família Foi cagada aquilo lá Foi cagada pra caralho Eu sei que qualquer perna que qualquer jogador chuta, casal Qualquer jogador do mundo, parça Caraca, cadê o grupo aqui, meu irmão? Esse aí foi vofácil Agora quer vir aqui? Honda, do Japão Honda, ganha outro Ganha outro, ganha outro Aqui sabe, o cara é meu Cagava, contemporâneo Aqui, ó Aí, ó Enfia o meu celular no seu rabo aí, ó Júlio César, goleiro Renato Augusto não tá não, né? O meu tio nem foi Rafael Carioca, essa convocação nem é da cola Olha as ideias Lucas Lima e ele mostrando pra nós Nossa, o Bigão pegou de dois mil e dois Tá escrito aqui, ó Sete do onze de dois mil e doze Tá escrito Ó a convocação, clão Deixa eu falar aqui, ó Fagner, Felipe Luiz O Ian, Tyson Juliano Ô, gordão Essa convocação aí foi o que o Tyson saiu comando baseado na concentração Pegue news da porra que eu lancei Juliano, Juliano Corinthians na seleção Pelo amor de Deus Luan, rei da América Aê, Júlio César Júlio César, goleiro do Corinthians Se fosse usar o critério de levar o Rodney Caralho, calma Nossa, agora você foi monstro O do Corinthians, o careca O careca, o careca Nossa, ele catava Frangueiro da... Catava, catava Catava, só que ele deu azar que ele tomou Parça, ele catou... Lá no gol do Corinthians, ele catou... Tem outro pau na lomba Lá no gol do Corinthians, ele catou Foi com o Deidinho quebrado, rapaz Quando você fala Deidinho de nerds Mas e o Jufranco que ele deu no último jogo Que o Cássio entrou no Gabino Ah, então, você lembra do Soracassa, né É isso mesmo Ele tomou o décimo gol do Rogério Senna Bala E o Cássio? Tomou nada, né? Cássio é monstro Caralho, Basque Agora você foi monstro Então eu vou vir aqui agora, legal É... Mano, esses malucos Ah, não, você joga FIFA Vocês tão louco, mano Soldado Puta, mano Não, vamos mais Morata Tá, Morata é destro Calma Pedro, do Barça Destro Monstro Puta, Renato Augusto não foi convoca Manzuquite Destro Canhoto Manzuquite é destro Ô, na moral, para que... Ô, maior história de louco isso daí Vamos mostrar para... Mas ia ficar aqui o dito Não tem graça, não tem nexo Não tem nada, mano Ficar vendo se o cara desce o canhoto Mas é nóia, cuzão Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado Acesse o cara desce 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 o cara